Mais um crime brutal contra a mulher, contra uma mulher, chocou a grande região de Picos. Dessa vez o caso chega para a nossa equipe, vindo da cidade de Itainópolis. Violência doméstica que infelizmente terminou em um caso de feminicídio. O homem acabou matando a ex-mulher com golpes de faca. Valéria Noronha ao vivo com detalhes desse caso de feminicídio na grande região de Picos que chega para a nossa equipe, vindo da cidade de Itainópolis, onde esse homem teria matado a própria ex-companheira com pelo menos 10 golpes de faca. O suspeito acabou tirando a própria vida depois de cometer o crime. O caso também segue sendo investigado pela polícia civil lá da cidade de Itainópolis. A Valéria Noronha na manhã de hoje apurou esse caso para a gente, inclusive conversou com o comandante do grupamento militar da polícia da PM, da polícia militar lá de Itainópolis, que atendeu essa ocorrência, fez ali o primeiro atendimento que chegou. Foi a equipe militar da polícia militar que chegou até o local do crime e conversou na manhã de hoje com o comandante sobre esse caso. A Valéria Noronha, que já está ao vivo comigo, posicionada no telão do Jornal de Picos para trazer todos os detalhes para a gente sobre esse assunto. Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde de novo, Clebson. Boa tarde para você que está nos assistindo. Um crime brutal, cruel contra essa mulher que não teve chance alguma de defesa. Esse crime aconteceu no domingo, quando um homem identificado como Francisco Inácio da Silva, de 46 anos, assassinou a ex-companheira, a Edileuza Francisca da Silva, que ia completar 34 anos amanhã a golpes de faca. Depois que ele cometeu esse crime, depois de matar a própria ex-companheira, ele se matou, se suicidou. Isso, segundo informações repassadas pelo comandante do GPM de Itainópolis, o sargento R. Alves, dizendo que esse casal havia se separado, mas mantinha um tipo de conversa ou um tipo de contato, porque eram pais de uma criança de 10 anos. E aí, eles estavam com a guarda compartilhada do menino, que quando passava um final de semana com a mãe, a criança passava o outro final de semana com o pai. Geralmente, uma outra pessoa ia buscar a criança, mas, dessa vez, o Francisco Inácio apareceu na casa dos avós da criança, que era onde a Edileuza residia, mais um menino. Ela tomou um susto, de acordo com informações da polícia. Quando viu o Francisco na porta da casa, ainda tentou fugir, correr, mas ele disse que estava tudo bem, ele não estava armado, levantou a camisa para mostrar que ele não tinha nenhum tipo de arma. E aí, começou a conversar com a Edileuza. Só que, depois, ele se encaminhou até a moto, pegou uma faca que estava dentro de uma caixa, acoplada a essa moto, e desferiu mais de 10 golpes de faca contra a Edileuza. Ele fugiu, o Francisco Inácio fugiu, depois que realizou esse feminicídio, a 500 metros de distância do local, adentrou uma mata e ali tirou a própria vida. Essa ocorrência aconteceu, lembrando, lá no município de Itainópolis, que agora está em Luto, principalmente a zona rural, que foi onde essa ocorrência aconteceu. Ele estava num povoado, num povoado Pissarra, onde a Edileuza estava morando com os avós, e infelizmente foi vítima desse feminicídio no domingo. Uma coisa triste, né? Mais um caso de feminicídio. A gente lamenta a perda da Edileuza, uma mulher muito jovem, que estaria completando mais um ano de vida na terça-feira, ou seja, 35 anos, e que teve sua vida ceifada pelo ex-companheiro, que provavelmente não aceitava o término da relação, guardava um rancor muito grande contra ela, e depois acabou tirando a própria vida. Clebson, eu volto com você. Ok, Valéria. Inclusive, na manhã de hoje, nós conversamos com o comandante, o R. Alves, do grupamento militar lá de Itainópolis, que foi a primeira guarnição que chegou até o local do crime e acompanhou o desdobramento inicial das investigações. Vamos acompanhar. Na manhã de hoje, nós conversamos com o comandante por telefone. Vamos acompanhar o que ele tem a falar sobre esse caso. Chegando lá, ele chamou ela para conversar. Quando ela viu ele, tentou ser avali, né, no local. Ele levantou a camisa lá e disse que estava desarmado, né. Aí chamou ela para conversar. Nesse momento, ele pegou uma faca que estava dentro de uma caixa, que estava amarrada na motocicleta dele. Quando ele pegou essa faca, ele começou a furar ela, puxando ela pelo braço. Aí desferiu aproximadamente umas 10 furadas. Não sei a quantidade ao certo, não, porque o corpo estava emborcado e nós não podemos mexer, a não ser que a perícia autorize. Quando ele matou ela, aí ele pegou a motocicleta, ele andou aproximadamente em uma faixa de 500 metros, entrou dentro do mato e cometeu suicídio. É isso, um caso bárbaro. Mais um caso de violência contra a mulher na grande região de Picos. Obrigado, Valéria, pelas suas informações. Obrigado, Valéria, pelas suas informações. Obrigado, Valéria, pelas suas informações.